Fala aí meu povo, sejam todos bem vindos ao meu canal Truques e Receitas Eu sou Samir Bonifácio e lembre de me seguir no Instagram que aparece aqui embaixo e na legenda do vídeo Porque lá eu tenho receitas exclusivas No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês a chegada das chuvas no sertão Então eu moro na fazenda próximo de Pedra Preta e lá é semiárido, é a região que tem a vegetação de Catingu e é bem seco E eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos que eu gravei antes da chegada da chuva para mostrar o quão seco estava E com a chegada da chuva para mostrar como a natureza se recupera Como a Catinga começa a criar vida e folhas Porque aparentemente antes estava extremamente seco e não tinha vida Apesar de eu não ter conseguido filmar alguns organismos que tem ali E para mostrar pra vocês como é que muda a vida do campo, como é que muda a vida do agricultor Então vem comigo e vamos lá dar uma olhada A Catinga ou Mata Cinzenta, ela perde suas folhas no período de seca Para que possa preservar e perseverar o período de estiagem A maioria dos animais nesse período Se encontra em uma fase de escassez dependendo da reserva de energia que acumulou no período do inverno Então muitos evitam estar saindo nesse sol quente Saindo sempre quando o sol está mais cedo Mais cedo que está menos quente E pela tarde, muitos animais são noturnos e evitam esse sol escaldante para economizar energia Como ainda não choveu, aqui está bem seco As plantas estão com seus galhos desprovidos de folhas e retorcidos Eu vou mostrar pra vocês quando aqui chover e mostrar a diferença desse período mais seco Para quando o período de chuva chegar Então até lá, esse é o cenário Muitas cidades aqui por perto Aqui a fazenda está lá, é próxima de Pedra Preta e Lages do Cabo Gi Mas muitas cidades como Mossoró, Jucurutu, Santana Já tiveram chuvas e foram retratadas no jornal, no RN No RN TV Então, espero que a chuva, o período de chuva daqui esteja próximo Já estamos em janeiro Então quando estiver mais próximo eu mostro pra vocês a diferença Por enquanto está tudo bem seco Aqui era um reservatório de água, já está vazio E mais ali onde está verde ainda Tem aquele capim que está sendo plantado para alimentar a cabra, a vaca Enfim, os animais que estão mais fracos Para que sobrevivem até o período de chuva Ah, e como ainda tem um restinho de água lá O capim ainda consegue crescer um pouco Mas como vocês podem ver, ele é bem fraco Não é aquele capim vicioso do período do inferno Do inverno Se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço aqui no canal Já deixa o seu like e se inscreve aí no canal Lembra de deixar aqui nos comentários Se você gosta desse tipo de conteúdo E se você quer mais vídeos como esse E deixa uma sugestão pra que eu possa estar fazendo Nos próximos vídeos também Olha aqui desse outro ângulo Como as coisas já estão ficando bem mais verdes A água que juntou nesse barreirinho Que estava seca na primeira filmagem E olha só Não está tudo ainda tão verde Porque precisa de mais água Mas 30mm de chuva foi o suficiente Para já começar a deixar o primeiro verde surgir Então se chovesse que nem nesses outros locais Que está passando No RN e tal Os 90mm Isso aqui ia ficar bem mais verde E a vida já volta a surgir Tem muito barulho de passarinho Tem muita borboleta Eu não consigo focar com a câmera do celular Mas tem muita borboleta Então provavelmente em pouco tempo Vai ter muita lagarta Vou ver se eu consigo filmar mais pra frente Quando der outras chuvas Para mostrar o resultado Como fica quando está bem molhado Aqui foi de onde eu filmei Quando estava bem seco Então a chuva que deu Para estar tornando isso aqui mais verde Foi uma chuva de 20mm Não foi muita coisa Mas já deu para mudar bastante a paisagem Eu estou aqui de cima de um serrote Aí aumenta a visão Então se você prestar atenção Comparado como Na primeira vez que eu filmei Isso aqui estava bem mais seco O mato cinza E aqui já está começando a ficar verde Se tudo continuar assim Se continuar tendo boas chuvas E o ano for bom Dá para produzir Bastante parte para os animais Milho e feijão Também Há algum tempo atrás Eu tinha feito um vlog Mostrando essa galinha Com esses três pintinhos Quando eles eram mais jovens Só que agora eles já estão maiores Só que para mostrar para vocês Como eles cresceram E para mostrar como está tudo seco Porque né Cacatinga quando perde as folhas Fica só essa mata cinza Mas eu vou mostrar para vocês Fazer um vlog depois Quando chover Porque já choveu para cima Em outras cidades de Mossoró Santana Jucurutu Enfim Várias outras cidades já tiveram chover E assim que começa a chover Começa a ficar verde As únicas coisas verdes aqui É esse São essas A carnaú A balgaroba Essa planta que agora Eu não estou me lembrando os nomes Enfim Poucas as plantas que ficam Cheias Eu vou mostrar para vocês Olha aqui Já está mais verde O mato principalmente As folhas Porque quando eu mostrei Na primeira filmagem Desse lado Aqui estava tudo cinza Não nasceu muita grama Ainda está pouca Está bem rente ainda o solo Que é o que está nascendo Os animais estão comendo Mas se continuar a chover Vai ficar bem verde Aqui O mato As plantas mais altas É a parte que está mais Que está mais visível O verde E juntou um pouco de água Também aqui Nesse Nesse barreiro Que como vocês podem ver Estava extremamente seca E olha Já tem um pouco de grama Nascendo um pouco do mato Olha só E isso foi com chuva pouca De 30 milímetros Aqui não choveu muito Foi só uma chuvada Se voltar a chover de novo Porque já está precisando Aí essa graminha Esse mato aqui Que está nascendo Ele volta a ficar verde E cresce com mais Força Nas primeiras chuvas A gente já pode ver Que já está tudo Ficando bem mais verde Não está tão verde ainda Porque por aqui As chuvas foram poucas Mas comparando Naquela primeira filmagem Que eu fiz Aqui já está bem mais verde E juntou um pouco de água Porque tinha secado Mas já está Dessa chuva que deu Juntou um pouquinho de água Aqui No açude Olha só Aqui para mostrar O tempo está bem bonito Para chover Está aquele tempo Bem Bem Azulado Acinzentado E para aqui O mato já está nascendo Com um pouco mais de força Olha só Aqui é o açude Do lado onde eu estava mostrando Na parte onde está claro Juntou umas poças de água Nessa parte aqui Mais dura E olha só A mangueira está bem carregada Deixa eu ver se eu consigo Dar um zoom Para focar aqui Se continuar chovendo Olha Do jeito que ela está Bem carregada A safra de manga Vai ser boa A casa Por trás do facheiro Deixa eu ver se eu consigo Focar E as torres da Eolica Isso aqui está tão longe Mas parece que é tão perto Gente Só que assim Só parece Porque não é perto não É muito longe Deixa para vocês Que esse pezinho da acerola Aqui ele está tão bem carregado Que ele está pendendo Com o peso das acerolas Porque ele é pequeno Ele não tem nem 1,70m Mas olha só Aqui ele está arriando Com o peso Se continuar chovendo assim A produção dele vai ser boa Olha só Aqui é para mostrar para vocês O resultado das primeiras chuvas Já deu as primeiras chuvas aqui Não está tão verde ainda Porque tem sido bem poucas as chuvas Mas melhor do que nada Já juntou até um pouco de água ali No barreiro Eu vou mostrar para vocês E a vegetação já está começando A ficar um pouco mais verde Porque esse aqui estava todo cinza e seco Olha só como já tem um pouco de mato Ó, vejam só como já tem um pouco de mato por aqui Juntou um pouco de água no barreiro E ó, aqui essa terra aqui foi que cavaram o açude Cavaram para ficar mais fundo Para poder armazenar mais água E das últimas vezes que eu filmei Não deu para mostrar Porque ainda não tinha As torres da eólica Estão colocando Aqueles aerogeradores Da eólica Ainda não Pode parecer que está perto Mas não é aqui na fazenda da gente não Deixa eu dar um zoom Esses aerogeradores em outro local Estão bem longe ainda Quando colocarem aqui Se forem colocar Eu mostro para vocês E olha só aqui Aqui onde eu estou dando zoom É a casa nova Que está sendo feita Os pais já estão fazendo Já tem energia e tudo Já está coberto Mas ainda vai demorar Para terminar o acabamento Que é a parte mais demorada E depois eu mostro de lá para vocês E aqui foi onde fizeram Cavaram mais o açude Para poder aumentar a capacidade de armazenamento Aí essa terra Cavou em duas partes Foi colocada lá em cima E aqui de lado E olha só gente Para vocês verem O que é que a chuva pode fazer Mas vai começar a chover E no instante a paisagem muda Então gente O vídeo de hoje Ele é daqui Se vocês gostaram Já deixa o like aí Se inscreve no canal Ative a notificação Para não perder nenhum vídeo novo E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Que é para que possa estar Me incentivando a cada vez Fazer mais vídeos Tchau Tchau